A Vila Pagã, assim, pela experiência que eu tive hoje de estar vindo pela primeira vez, é um lugar mágico, por ter muita natureza, muita árvore, muita sombra, muita planta, muita coisa boa para se explorar. Tem trilhas, tem os monumentos, as casas, tudo muito bonito. Tem lugar para você ficar, tem os chalés, tem as barracas, mas assim você escolhe como você preferir o lugar para você poder passar a estadia. E hoje, como eu vim pela primeira vez, estou gostando muito.